Obrigado Marina Rod, obrigado a todos que estão junto com a gente aqui no telejornal nosso Boa Noite Cidade. Comentário de hoje, eu tomei a liberdade na realidade de fazer esse comentário porque a gente teve a possibilidade de viajar, de sair um pouco de Lagoa Vermelha e ter essa noção aí do nosso Brasil. A gente foi para o Nordeste, teve a possibilidade de conhecer alguns lugares por lá. Muitas pessoas tinham na cabeça, têm na cabeça e vão continuar tendo na cabeça, que muitas vezes nós da região Sul pagamos a conta da região Nordeste por falta de trabalho, ou por falta de oportunidades, ou pela própria pobreza da região Nordeste. Isto não é uma verdade e eu chego em determinada conclusão de qual forma. A pobreza daquela a gente é uma coisa surpreendente. É impressionante o quanto a primeira, a segunda e a terceira rua, depois da faixa litorânea, tu consegue ter uma certa civilidade. Agora, a grande maioria vive numa extrema pobreza. Numa pobreza realmente muito forte, um nível de miserabilidade muito grande. Então, os benefícios que muitas pessoas até então pensavam, pensam, e muitos vão continuar pensando, que nós da região Sul pagamos a conta da região Nordeste, não é verdade porque todo recurso que foi para a região Nordeste, e que foram muitos, certamente não foi para o povo da região Nordeste. Não foi para o habitante, não foi para o eleitor, não foi para aquele que gera renda para o empresário ou para o trabalhador, foi para o bolso de políticos, foi para o bolso daqueles que sim, sempre fizeram a festa por estarem em uma situação, vamos dizer, avantajada no sentido político, no sentido econômico, no sentido de influência e principalmente no sentido que engloba a verticalidade de recursos a nível federal, que vai a nível estadual, posteriormente a nível municipal, que foi para o Nordeste, que muita gente pensa que justamente indo para o Nordeste foi para o povo do Nordeste, não, não foi. Lá tem miséria muito pior do que aqui. Lá tem situações de miserabilidade, de comprometimento com a própria integridade física da população imensamente maior do que aqui. Então, se houve benefício para alguém do Nordeste, não foi para o povo, não foi para o eleitor e não foi para a comunidade, foi para o político. Valeu! Tchau! Tchau!